Promete que não vai crescer distante, promete que vai ser... Promete, promete que você vai se cuidar a partir de agora, que o mundo, o seu mundo interno será muito melhor, que a partir de agora você tá cuidando de você, você tá se amando, que delícia, né? Namastê, nós estamos ao vivo pela Rádio Mundial e também ao vivo pelo Instagram, arroba William Sanches Oficial, nós estamos ao vivo também. E hoje nós vamos falar de três coisas que o medo faz com você, até sem você perceber. Sabia que o medo faz coisa com a gente até sem a gente perceber? E tem muita coisa, você pode participar aqui comigo pelo Instagram, pelo telefone, nós estamos ao vivo pela Rádio Mundial 95.7 FM. William Sanches tá aqui toda quinta-feira, às nove e meia da manhã, pra esse encontro nosso muito gostoso, né? Pensando sobre a vida e sobre a nossa própria vida. Quero começar o programa hoje agradecendo a matéria da revista Tititi, agradecer pela matéria que saiu aqui comigo, tem uma página inteira aqui, você viu? Que bacana! William Sanches na Rádio Mundial tá bem, bem bonito. Aqui, achei! Aqui, ó, mostrar pra quem tá no Instagram acompanhando ao vivo, quem tá na live, já vai vendo a matéria. Tá muito bonita essa matéria, depois eu vou postar nas minhas redes sociais também, essa matéria que saiu muito bonita na revista Tititi. Agradecer a todo mundo aí da revista Tititi e da Rádio Mundial pela matéria que saiu aqui com o William Sanches, viu? Você sabe que o medo, ele é algo saudável, não é de tão ruim, não. O medo até nos mantém vivos. É, é verdade, o medo mantém a gente vivo, né? Porque se a gente não tivesse medo, acho que a gente já teria pulado de prédio, já teria tomado veneno, já teria feito tanta coisa, entrado naquele relacionamento de cabeça que você falou que ia ser feliz o resto da vida, que era tua alma gêmea. Aí você fica com aquele medinho e acaba, né, se protegendo um pouco. Eu gosto de falar que o medo, ele é como uma campainha que tem dentro da gente, uma campainha que a gente aciona e ela está regular, está regularizada, está funcionando. Então é uma campainha que está legal, está funcionando. Então se eu chegar ali no parapeito, na pontinha da janela aqui do prédio da Vida Paulista, eu tenho medo de cair lá embaixo. Então o medo me protege. Agora vamos imaginar quando essa campainha do medo, ela está completamente desconectada, está completamente fora de ciclo, né, fora de sintonia com você. E aí essa campainha do medo, ela se torna algo assim assustador, se torna até uma fobia, que é aquele medo exagerado de alguma coisa, né, principalmente de avançar, de sair do passado, de achar que você não vai ter um bom desempenho e acaba não fazendo as coisas, de tudo aquilo que acaba te imperando. Então essa campainha do medo que tem aí dentro da gente, muitas vezes ela está descontrolada e nos impede de várias coisas. Hoje eu separei três para falar para a gente. E claro que quando a gente tem medo, o nosso corpo na hora responde, gente. Quando você está no trânsito, você tem medo de ser assaltado, você fecha a janela, você vê uma pessoa vindo na sua direção, você já fica ali com medo de ser assaltado, né. Então nós temos medo. O medo, ele nos protege desde que ele seja equilibrado, por isso que a campainha, ela funciona na hora certa. Mas tem aquele medo que está funcionando contra você. É aquele medo que te impede de avançar, aquele medo que te impede de ser uma pessoa melhor, aquele medo que te impede de você, puxa, trazer prosperidade e abundância para a sua vida. Muitas pessoas reclamam, eu não sou abundante, eu não sou próspero. Imagine a energia do medo vibrando aí dentro de você. Imagine essa energia do medo, sabe assim, O que vão falar de mim? Essa energia do medo vibrando em você. Então o medo é um demônio que está dentro da gente, que impede a gente de sermos, até de sermos felizes, sabia? Até de avançar. E muitas vezes as pessoas, elas não prestam atenção que o medo se instalou de uma tal maneira que está até difícil de instalar, né. Lá no computador, quando tem um vírus, nós instalamos um antivírus, limpamos, tira aquele vírus que está lá e aí o computador volta a funcionar até melhor, não é? Não é assim que funciona? Imagina poder fazer isso com a nossa mente. Imagina poder fazer isso reprogramando a nossa mente, tirando aquilo que nos atrapalha. Como seria você vivendo sem esse medo que te impede? Só você sabe que medo é esse. Chico Xavier tem um texto que diz assim, só você calça o seu sapato, só você conhece o seu caminho, só você conhece as suas dores. E só você, eu acrescento, conhece os seus medos, né. Muitas pessoas têm medo de doar coisas, de se desapegar das coisas, têm medo das mudanças, né. Então a primeira, vou falar de três hoje. Dá tempo, né, que vocês já viram que eu falo muito. Eu separei três coisas que o medo faz com a gente, até sem a gente perceber. A primeira coisa é que o medo atrapalha a gente a fazer mudanças, e nos faz perder oportunidades, né. O passado, ele serve para a gente, para a gente aprender com ele. E o passado serve também para a gente planejar o futuro. E o passado é extremamente útil para a gente. Para duas coisas, para a gente aprender com ele, com tudo que nós vivemos. E segundo, para a gente poder planejar melhor o nosso futuro. Então a gente acaba aprendendo muita coisa, né. Nós acabamos aprendendo muita coisa com tudo que a gente viveu no passado. Não é que eu vou me fechar. Ah, eu vou me fechar por conta do que eu vivi, por conta daquilo que estava ruim para mim. Não. Se eu me fecho, eu não consigo me abrir para o novo que está para chegar. Eu posso sim trocar essa casca que está me incomodando, me machucando. Assim como na história da lagosta. Você sabe que a lagosta, lá no fundo do mar, eu conto muito isso nos meus cursos, nas minhas palestras, né. A lagosta no fundo do mar, ela cresce. E a casca dela começa a incomodar. A Laura está aqui. Olá, William. Beijos da Argentina. Um beijo. O pessoal acompanhando aqui pelo Instagram do Brasil e do mundo, hein. Todo mundo que está falando aqui comigo no Instagram, coloca o nome e coloca a sua cidade, que assim quando eu bato o olho ali, eu já mando um beijo para você e para a sua cidade também, né. A Cristiana está dizendo assim, William, eu tenho medo de relacionamento depois do meu casamento que não deu certo. Cristina, a primeira coisa que você começa a trabalhar é essa frase que você fala assim, não deu certo. Claro que deu. O seu casamento deu certo o tempo que precisava dar. Você aprendeu com ele, ele aprendeu com você e agora chega. Aí cumpriram a etapa um com o outro, tá. E é assim que funciona. Então a gente acaba dizendo assim, não deu certo o meu casamento. Poxa, ficou dois, três anos, ficou dez anos. E aí às vezes eu vejo pessoas que vêm no meu consultório e dizem assim, não deu certo o meu relacionamento. Eu digo, deu sim. Deu certo o tempo que tinha que dar. Aquele namoro de três meses. Ai, fiquei três meses e não deu certo. Como não? Às vezes você aprende em três meses tanta coisa que aquela pessoa, ela te ensina a você lidar. Então é o que eu estou dizendo. Esse passado que a gente viveu, ele serve para a gente aprender com ele e planejar o futuro. E Cristina, eu vou te dizer mais. Esse relacionamento aí, ele está preparando você, esse relacionamento que você acha que não deu certo, ele está preparando você para um relacionamento muito maior e muito melhor que está por vir para você. Então não se feche desse jeito. A Kelly está dizendo assim, William, beijo da Austrália, a Nazareu. Manda o nome aqui, gente. Vocês colocam, os Instagram de vocês é 22.3, uns apelidos, uns cortes, não dá para mandar beijo, eu não sei o nome, né? Então, eu estava falando da história da lagosta, a lagosta lá no fundo do mar, isso a gente pode aprender muito com a natureza. Ela começa, ela cresce, aquele casco começa a incomodar, começa a incomodar, começa a incomodar. Para ela se proteger, ela se esconde um pouco embaixo da pedra e ali ela tira aquele casco que está incomodando e começa a criar um casco novo. E a lagosta sai muito mais forte e ela sai muito maior. Olha que bonita essa metáfora e olha que interessante para a nossa vida, né? O que nós fazemos quando nós estamos sentindo uma dor? A gente vai tomar remédio, não quer sentir dor, começa a lutar o tempo inteiro para mostrar para os outros algo que você não é. Começa a colocar no Instagram foto feliz se você está triste. Então, para um pouco de querer mostrar para os outros aquilo que você não é. Então, uma dor disfarçada é uma dor ainda mais doída. Então, se você não está bem, fica com você um tempo, né? Fique com você um tempinho. Agora, não tenha medo de se abrir. Não é porque eu achei que o meu casamento não deu certo, agora eu me fechei. É o medo de novo emperrando, né? Hoje, quinta-feira, dia 30 de agosto. Acabou o mês já. Tem 31? Amanhã tem 31, né? Então, ainda tem 31. Então, amanhã... Amanhã não. Hoje, quinta-feira, eu vou fazer uma palestra online. Então, as pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo podem participar da minha palestra online. A palestra chama-se Pra Viver Sem Medo. Como seria você vivendo sem medo? Então, essa palestra Pra Viver Sem Medo, eu vou trabalhar justamente essas questões pra você desbloquear a tua energia, pra você trabalhar de volta a tua fé, a tua força espiritual, pra você tirar esse medo. Então, a palestra online vai durar mais ou menos uma hora. Depois, eu vou fazer uns 20 minutos de perguntas e respostas, porque a palestra é interativa. Você vai estar num painel comigo online, mas ela é interativa. Você vai poder fazer perguntas comigo, pra mim, né? E aí, eu vou responder. E no final, eu vou fazer uma meditação pra gente desbloquear o medo e trabalhar as suas melhores energias. Então, se programe mais ou menos pra você ficar uma hora e meia comigo. A palestra é hoje, às 20 horas. Uma palestra online chamada Pra Viver Sem Medo. William, como é que faz pra participar? Como é que faz pra participar? Você liga lá no meu espaço, no 20... 97-01-02. 20-97-01-02. O Luca tá dizendo assim, William, que hora é a palestra? É hoje, às 20 horas. Das 20, esse programa é pra estar comigo até às 21h30. Só com você. Agora, se você comprar a palestra, de repente, aconteceu alguma coisa hoje à noite e você não pode assistir, é claro que a palestra vai ficar disponível pra você. Tá bom? Vai ficar disponível pra você, pra você assistir depois. E aí, na palestra, uma das coisas que eu vou trabalhar, é o segundo ponto que eu trouxe do medo. Quanto medo nos atrapalha? A ansiedade de desempenho. Tem uma coisa que eu chamo de ansiedade de desempenho. Primeiro que a ansiedade é uma coisa horrorosa, né? Que nos atrapalha muito porque a mente tá sempre vivendo no futuro. E essa ansiedade de desempenho te emperra de avançar. Sabe aquela porta emperrada, aquele portão enferrujado que você não consegue abrir de jeito nenhum? É essa ansiedade de desempenho. É aquela pessoa que acha que nunca tá bom o suficiente. Ela acha que nunca tá legal o suficiente as coisas pra ela. E aí, o que que ela faz? Ela não faz. O medo, a ansiedade de desempenho se transforma num medo terrível. Esse tipo de ansiedade, ele é caracterizado pela perda de expectativas, né? Então, a pessoa perde uma expectativa positiva. E o que que isso faz? Ele traz uma frequência de pensamentos negativos, né? Quero mandar um beijo pro Vitor Hugo Sanches, que tá ouvindo a gente também. Meu irmão querido fez aniversário essa semana. Beijo, meu irmão. Te amo muito. Olha, fez aniversário. Vida nova, né? Um beijo pra Natália Sanches também, que tá acompanhando a gente aí no trânsito. Então, a ansiedade de desempenho é aquela ansiedade, aquela sensação ruim que rouba de você uma expectativa de um futuro e faz com que você comece a criar toda hora pensamento negativo, né? E aí, a pessoa, o que que ela faz? Ela tem grande dificuldade de concentração e ela desenvolve uma incapacidade de realizar os seus próprios sonhos. Olha como algo que a gente não dá muita bola, não dá muita atenção, que é aquele medo de não ser boa o suficiente, que tem medo de não ser bacana o suficiente. Esse medo te desenvolve uma ansiedade terrível, que é assim, a ansiedade de desempenho, que eu chamo, que é aquela que você acha que o seu desempenho nunca foi bom. Tem gente que faz isso até na hora que vai transar. Ai, será que foi bom? Será que foi legal? Será que o outro gostou? Será que não sei o quê? Quer dizer, ele nunca se dá o suficiente. Ele acha que nunca tá bom o suficiente. Ele faz um projeto maravilhoso na empresa, os outros elogiam, mas ele fala o quê? Não, não foi muito bom. A Patrícia tá dizendo, meu aniversário também foi segunda. É segunda ou foi segunda, meu amor? Manda aqui pra mim, que eu já te mando beijo também, tá? O medo, nesse caso, que eu tô dizendo da ansiedade e desempenho, é um gatilho terrível que fica na mente. Então, a pessoa, ela acha que ela não vai ser boa o suficiente, e o que ela faz? Ela não faz. Olha que pergunta legal. O que ela faz? Ela não faz. Ela não faz, ela acaba não realizando. Então, tem pessoas maravilhosas, espetaculares aí, com talentos, com dons, mas não faz, não cria, não sonha, não traz coisas positivas pra si, né? O medo, nesse caso, se transforma num gatilho. Um gatilho terrível. Às vezes, a pessoa sente até uma angústia no peito. A pessoa se sente até mal, porque ela acha que ela não vai ser boa o suficiente. Então, ela tem medo de não ser boa o suficiente, e ela acaba não realizando. Agora, como é que você quer ser próspero? Como é que você quer ser abundante na vida, se você trabalha o tempo todo uma sensação muito ruim? Pensamento vira palavra, a palavra vira atitude, a atitude vira hábito, o hábito constrói a tua realidade. Tudo está aí dentro do teu pensamento. A tua mente constrói a tua realidade, né? Então, novamente, você traz um sentimento de estagnação, de ficar parado. A Camila, hoje é meu aniversário. A Camila é de São Paulo. Um beijo! Deus abençoe você, viu? E a Patrícia está dizendo, é segunda-feira, William, dia 3 de setembro. Beijo já antecipado pra você, tá bom? É, todo mundo... Quanta gente faz aniversário em agosto, né? Caramba, muita gente faz aniversário. Conheço várias pessoas fazendo aniversário em agosto. E aí tem um outro, uma outra questão que eu trouxe sobre o medo, né? Eu falei de... Tô falando de três. Três coisas que o medo faz com você, sem que você não perceba. Aliás, gente, essa live que eu tô fazendo aqui, ao vivo, enquanto eu tô fazendo o programa de rádio, eu tô fazendo também uma live no meu Instagram. Ela fica 24 horas no ar. E depois ela sai do meu Instagram e ela fica no meu canal do YouTube. Então, se você tá pegando o assunto pelo meio aí, volta depois na minha live e assiste, que eu tenho certeza que vai te ajudar a viver muito melhor. E antes de falar do terceiro ponto, que te atrapalha sem que você perceba o medo, eu vou falar da palestra online, que eu vou fazer hoje. Por que eu tô falando da palestra online? Porque de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode acessar. Porque às vezes as pessoas me encontram e falam assim, William, eu não consigo ir lá em São Paulo fazer a sua palestra. Me escreve no Instagram, eu não consigo estar na sua palestra presencial. Por isso que eu estou desenvolvendo algo online. Hoje em dia, gente, a gente tem que... Nós precisamos, né? A Zaninha. William, eu estou em Madrid. Dando a volta no Brasil e no mundo, né? A Letícia tá em Caldas da Rainha, em Portugal. Letícia, tô em Portugal agora em setembro, hein? Entra no meu site, que já tá lá as palestras que eu vou fazer em Lisboa. Vem, eu quero encontrar você em Lisboa, em Almada, tem um roteiro de palestra que eu vou fazer em Portugal agora em setembro. Hoje, eu vou fazer uma palestra online, chamada Pra Viver Sem Medo. Como seria a sua vida sem esse medo que tanto te atrapalha, sem essa ansiedade de desempenho, sem o medo das mudanças, aproveitando as oportunidades, trazendo prosperidade e abundância, né? Como seria a sua vida sem esse medo que tanto te bloqueia? Pensa um pouco, respira fundo e sente. Por isso que a palestra hoje chama-se Pra Viver Sem Medo. Pra Viver Sem Medo. Então, eu vou fazer uma palestra online, depois da palestra tem perguntas e respostas, e no final eu vou fazer uma meditação. Então, se programe, que a palestra é hoje, às 20 horas. Você pode entrar no meu site, www.williamsanches.com.br 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 Ou, se você ligar agora no 01 de São Paulo, 2097-0102, você pode ligar lá no espaço William Sanches, né? E a Marisa te manda o link da palestra, a Marisa, o Renan, ao longo do dia, toda a minha equipe tá lá, e manda tudo pra você, pelo WhatsApp, tá bom? Então, você manda, fala assim, eu quero o link da palestra. E daqui a pouco eu posso dar um número de WhatsApp também pra você. Mas se você gosta de ligar, é 01 em São Paulo, 2097-0102, é o telefone do espaço do William Sanches, em São Paulo. Pra você poder fazer essa palestra online, você vai receber um link, você vai assistir um vídeo, e aí você pode fazer a sua inscrição, tá bom? E recebe no seu e-mail, o seu login, tudo direitinho. Hoje, às 20 horas, você se conecta na plataforma, e aí nós vamos interagir, às 20 horas, na palestra Pra Viver Sem Medo. Tá maravilhosa. Eu escrevi essa palestra, justamente porque eu cansei de ver no meu consultório pessoas que sofrem pelo medo, sofrem de ansiedade, sofrem da vida que não vai pra frente, não se abre pra relacionamento, tem medo que os outros vão pensar, o medo se transforma num fantasma horrível, que faz muito mal pras pessoas. E por isso que eu vou fazer a palestra online, chamada Pra Viver Sem Medo, mais pessoas possam assistir ao longo do Brasil, do mundo, de qualquer lugar que você esteja, você pode assistir minha palestra hoje, você só precisa se inscrever nela, tá bom? Que é um valor super acessível, que é pra que todo mundo possa fazer mesmo. Ah, William, não sei mexer na internet, não sei mexer no celular, então tá na hora de você se atualizar. Primeiro medo que você vai se curar, é esse medo de mexer no celular, de mexer na plataforma. O mundo tá assim, o mundo tá digital. Então, uma vez, eu lembro, há muitos anos eu estava em Londres e eu entrei no metrô em Londres e eu era o único que não estava com celular, com internet. E aí eu era o único que estava parado observando as pessoas. E aí todo mundo dentro daquele vagão estava olhando pra tela do celular. Naquela hora, isso tem uns cinco anos já, né, que eu estive lá, e eu tive esse insight, essa ideia veio pra mim na hora, assim, na mente. Eu falei, meu Deus, nós precisamos ir pra tela do celular das pessoas. Pra que elas possam acessar, pra que elas possam ouvir, pra que elas possam viver melhor, pra que elas possam receber um conteúdo bacana. Então, nós temos feito isso. Você pode ver que tem o meu canal no YouTube com mais de 300 vídeos gratuitos. Tá tudo no meu site, williamsanches.com.br E tem o WhatsApp também, que você pode escrever pra gente e receber conteúdos. Vou dar o WhatsApp daqui a pouquinho, tá bom? Já fica aí com a caneta na mão que eu te dou o número. Deixa eu falar do último tópico que eu trouxe hoje, que é o medo de fracassar e o medo de ser julgado. Por isso, pessoas que têm medo de fazer alguma coisa, porque lá na frente ele tem medo de fracassar. E fracassando, ele tem medo de ser julgado pelos outros. Olha que coisa maluca que o medo faz com a gente, né? A mente com medo, ela trabalha dessa forma. Vê se a sua mente é assim. Ela fica pensando assim, eu faço, aí não dá certo, eu sou julgado e excluído pelos outros. Então, eu não faço. Olha que sequência maluca. E se eu faço? Aí não dá certo. E aí vou ser julgado pelos outros. Então, eu não faço. Então, o medo de novo te paralisando, né? O medo de não conseguir, o medo de não chegar lá. Você tem medo de tentar ou você tem medo de não conseguir? Que medo que tá boicotando você hoje? Que medo é esse que tá te atrapalhando tanto? Vou deixar o telefone do nosso espaço, que é o 2097-0102. O espaço William Sancho fica no Tatuapé, 200 metros do metrocarrão. Hoje, a palestra é online. Então, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, as pessoas podem acessar o meu site, williamsancho.com.br e podem acessar a palestra pra viver sem medo, que eu vou fazer hoje ao vivo. Você vai estar comigo lá ao vivo, através da nossa plataforma e você vai poder fazer perguntas. no final também tem uma meditação maravilhosa. Eu tenho certeza o quanto você vai viver bem depois dessa palestra pra viver sem medo, que será hoje, online, em qualquer lugar do Brasil, tá? Você pode acessar. É só acessar o meu site, williamsancho.com.br www.williamsancho.com.br O telefone é o 011 São Paulo 2097-0102, pra você poder se inscrever. E agora eu vou dar um WhatsApp, que vocês adoram WhatsApp, né? Adoram o WhatsApp. É só mandar um WhatsApp com teu nome, a sua cidade, lógico, né? Pra gente saber quem é você. E a gente já grava o seu número lá pra poder te mandar sempre os meus vídeos, as minhas mensagens. E aí também você pode solicitar o link pra palestra hoje, pra você assistir o vídeo de inscrição, tá bom? 011 São Paulo 964-78-8837. Vai explodir agora o WhatsApp, né? 011 São... A Sônia falou, passa o WhatsApp, vai, vou passar. 011 São Paulo 964-78-8837. Todo mundo xingando que eu falo muito rápido. É 964-78-8837. 011 São Paulo, quem tá fora do Brasil, é só colocar o código 55. Vamos fazer uma meditação? Aquela meditação gostosa pra gente encerrar o programa com uma energia super positiva, e você ficar com um dia maravilhoso. Não importa onde você esteja agora. Não importa que lugar do mundo, se você tá trabalhando, se você tá no trânsito, ou se você tá em casa. 964-78-8837. Tá certinho, Eli? É esse número mesmo. Respira fundo. Pode ser com os olhos abertos, os olhos fechados, não tem problema. Respire fundo. Solte o ar. Imagine agora, no centro do seu peito, um sol dourado. Respire fundo novamente. Imagina esse sol dourado com a pessoa que você mais ama aí no centro, a primeira que vem na tua mente. Eu sei que você ama muitas pessoas, mas traz pro centro desse sol dourado a pessoa que você mais ama. Respira fundo, e agora você sente esse sol dourado expandindo, expandindo no seu peito, preenchendo todo o seu corpo. Esse sol dourado, então, vai aumentando, aumentando, aumentando. E você respira fundo, e percebe que a pessoa que você mais ama, recebe toda essa energia de amor que você está mandando pra ela. Respira fundo, e sente como você está bem, como você já está legal. Olha que meditação simples, em 30 segundos, você transforma qualquer energia negativa impositiva. Eu estou indo embora, mas logo eu estou de volta na Rádio Mundial. Então, eu estou indo embora, só vou deixar o telefone, que é o 2097-0102, o telefone do nosso espaço, e o site, williamsanches.com.br. Entra lá no site, tem tudo lá, inclusive a palestra online, que é hoje. Um beijo pra vocês, fiquem na paz do nosso Mestre Jesus, e até o próximo programa, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau! Tchau! Tchau!